Melhores Risortas ao Inclusive do Brasil parte 2 Nesse vídeo eu quero falar pra você o top 5 Risortas ao Inclusive do Brasil Meu nome é Claudiana e aqui neste canal eu te ajudo a programar a sua viagem tendo a melhor experiência possível Então vamos lá gente tô muito feliz o vídeo sobre os melhores Risortas do Brasil foi o primeiro que viralizou aqui no meu canal e foram muitos comentários perguntando sobre outros Risortas brasileiros e não tinha como eu deixar de fazer uma parte 2 desse tópico Então hoje eu vou falar de mais 5 Risortas do Brasil que são maravilhosos e nós brasileiros somos privilegiados nenhum lugar na América do Sul tem uma variedade de Resortas tão grande quanto o nosso país e são muitas opções excelentes e lembrando que esses rankings são baseados nas minhas experiências de viagem e dos meus clientes que já visitaram esses Resortas também estou focando no sistema All Inclusive então alguns Resortas como Tivoli vão ficar de fora por não oferecer esse regime agora chega de enrolação e vem descobrir quais Resortas entraram para a nova lista Ocean Palace Beach All Inclusive O Ocean Palace é um Resorto daquela categoria All Inclusive Premium e só recatulando All Inclusive Premium é aquele plus com uma cartela de bebidas importadas e pratos de comida diferentes e mais sofisticados Esse Resorto está localizado na Praia de Ponta Negra em Natal Rio Grande do Norte numa região de mar aberto então as águas são um pouquinho mais bravas porém a estrutura do hotel é fantástica e o complexo de piscina também é muito bom então vamos aprofundar na estrutura do Ocean Palace são dois prédios um que é original da propriedade e o outro que pertence ao Hotel Jacumã que juntos somam mais de 280 apartamentos os apartamentos são divididos em superiores e superiores plus com vista para as dunas e o luxo e superluxo com vista para o mar o Resorto também conta com 32 unidades de bangalô com sacada e vista para o mar e agora o diferencial desse hotel seu complexo de piscina são duas áreas na verdade uma mais calma e outra com música e bar molhada carinhosamente chamado de parque aquático são muitas piscinas decks molhadas piscininhas de hidromassagem e até uma piscina de correnteza é os amãs de piscina vão adorar ainda na parte de estrutura o hotel tem um spa claro serviço é a parte jacuzzi academia sala de jogos quadro de areia e muito mais agora uma boa notícia para os papais e mamães de plantão assim como todo resort o Ocean Palace conta com uma área infantil um Kids Club com toda estrutura para seus pequenos Copa Baby e para os maiores de quatro anos tem muitas atividades com monitores criança curtindo paz descansando delícia né falando em delícia vamos aprofundar agora na parte alma inclusive do resort são seis restaurantes dentre eles três temáticos de comida italiana francesa japonês no restaurante principal onde são servidas principais refeições você vai encontrar uma variedade de pratos com muitos pratos típicos da culinária nordestina tem bar de petisco ilha de gelato restaurantes Kids bar da pizza meu Deus muita opção já na parte de bebidas ao inclusive são seis bares sendo dois deles bares molhados e uma cartela de bebida com muita opção de licor drink destilado whisky vodka absoluta rum e cerveja choc e só opção boa corona reinex tela para quem não bebe também são muitas opções refrigerante suco água de coco drinks e cerveja sem álcool também tá gostando do vídeo não esqueça de deixar o seu like aqui e me ajudar no engajamento do canal também Vila Galé Toros ainda no Rio Grande do Norte o próximo resort da lista é o Vila Galé Toros ele é localizado em Toros cerca de 80 quilômetros de Natal mais ou menos duas horas o resort mais novo da rede Vila Galé no Brasil foi inaugurado em 2018 tem uma estrutura novinha e na minha opinião os melhores da rede sobre a estrutura são 514 quartos os apartamentos são divididos em estandar família suítes e bangalôs todos muito bem equipados e confortáveis na parte da piscina você vai ter todo o conforto com espreguiçadeira gazebos um extenso gramado e claro uma piscina maravilhosa além disso ainda tem nessa área de bar splash para você conseguir aproveitar sua bebida na beira da piscina e a praia uma praia praticamente exclusiva dos hóspedes do Vila Galé Toro pela localização mais remota do resort quem usa a praia de frente ele é mais quem está ficando no hotel mesmo sobre entretenimento tem atividade para todas as faixas etárias assim como a maioria dos resortes o Vila Galé Toros também conta com clube infantil para crianças de 4 a 12 anos com monitores uma área de piscina especial para eles atividades especiais e tudo que eles precisam para se divertir muito o resort também conta com atividades para adultos trampolim trilha ecológica yoga bike workshops de relaxamento o resort ainda conta com fitness center quadra de tênis vôlei de praia sala de jogos spa também mas é cobrada a parte na parte do tchau inclusive o Vila Galé Toros cumpre o que promete são seis restaurantes que garantem opções de alimentação 24 horas e dois bares principais o versátil é o restaurante principal do hotel e serve as principais refeições no estilo buffet no café da manhã são muitas opções clássicas como frutas pães e frios além de estação de omelete tapioca e panquecas em todas as refeições você também vai ver tem muitas marcas da culinária nordestina são ainda quatro restaurantes à la carte o fado de comida portuguesa o massa fina de pizza o potiguar de culinária regional o inevitável de gastronomia mediterrânea esse inevitável inevitável mesmo gente vai que ele é muito bom foi sem dúvida o que eu mais gostei esses restaurantes necessitam de reservas que são disponibilizados de acordo com o número de de áreas que você vai se hospedar no hotel agora um resort mais perto aqui de mim e dos meus conterrâneos do Sudeste com a mesma qualidade de todos os resortes do Nordeste é o clube médio Rio das Pedras ele fica na cidade de Mangaratiba no Rio de Janeiro no meio de uma reserva da Mata Atlântica isso torna ele quase um novo oásis com muito verde e uma área de praia praticamente privativa sobre as acomodações são 364 autodas distribuída em prédios de estilo colonial são duas categorias quarto clube e quarto de luxo qualquer para família além disso o resort ainda tem um serviço prêmio os hóspedes contam com um atendimento diferenciado como por exemplo serviço de concierto piscina de borda infinita exclusiva lounge na área da praia com atendimento entre muitos outros mas não se preocupe todos os hóspedes aproveita a estrutura do clube médio distribuído numa área de 33 hectares é um dos pontos altos dessa infraestrutura são as piscinas do resort desde piscinas exclusivas para adultos área infantil com monitores muitas atividades e entretenimento diversão para os adultos e para as crianças é o que não falta nesse resort já na parte de comes e bebes o clube médio Rio das Pedras tem uma gastronomia de alto nível café da manhã almoço jantar petiscos tudo muito saboroso são dois restaurantes sendo um principal com as refeições servidas no estilo buffet e um outro menor mas aconchegante onde são servidos jantares à la carte lembrando precisa fazer reserva para aproveitar esse serviço além disso são três bares o bar principal que fica no centro do village o bar da piscina e o lounge bar também exclusivo para hóspedes prêmio o clube médio realmente ele é diferenciado um mal inclusive prêmio vale muito a pena conhecer essa rede de hotéis somerville beach resort vamos voltar para o nordeste mais especificamente para a praia de muro alto é nela que fica o somerville beach ao inclusive resort ele ocupa uma área verde muito extensa que está integrada a paisagem composta por coqueiros mata atlântica e mangues além de ficar à beira-mar e tem uma piscina imensa natural bem em sua frente o resort conta com 204 unidades de habitação desde apartamentos até bangalosso que oferecem total privacidade e conforto além de disponibilizar de acomodações adaptadas para portadores de necessidades especiais o lazer também é um ponto forte do resort tem futebol e espaço game lounge por do sol vôlei de praia academia stand up paddle gente as piscinas são 1200 metros quadrados de área do parque aquático do summerville tem piscina com cascata bar molhado hidromassagem além de muitas atividades na piscina para adultos e para as crianças uma outra opção imperdível é o espaço chandon que tem um deck com hidromassagem bem na mar nessa parte de infraestrutura o resort ainda tem sauna seca e avapor mini golf e um spa e para as crianças o que o summerville oferece bom gente é muita coisa atividade com monitores tem um clubinho para eles se divertirem toboágua oficina de culinária até hidroginástica infantil ainda tem a turminha do sammy que são os mascotes oficiais do resort que encantam a meninada agora deixa eu falar sobre o all inclusive do summerville esse resort também tem um sistema de mundial inclusive prêmio com cardápios assinados por chefes locais que trazem sofisticação e regionalidade ao menu deles além de opções para vegano e vegetarianos e para pessoas com algumas restrições alimentares na parte dos bares são sete no total espalhados por todo o hotel o summer café que é um bar de lobby que funciona praticamente 24 horas o pubsport que funciona na parte da noite servindo cervejas coquetéis e snacks com uma ambientação muito bacana cortina d'água que é o pool bar estação mar estação sol que são os bares de apoio da piscina localizados para trazer conforto para você na hora de buscar sua bebida estação praia frente hotel e estação praia muro alto que são bares localizado na praia na parte dos restaurantes você também tem muita opção são cinco restaurantes no total sendo dois deles temático um na área da piscina um principal onde são servidos as principais refeições e um com comidas mais no estilo fast food os restaurantes temáticos necessitam de reserva e as reservas variam de acordo com o número das diárias ok 4 a 6 diárias até uma reserva 7 ou mais até duas reservas no restaurantes temáticos o summerville é um dos poucos hotéis que concilia com um all inclusive prêmio e uma praia paradisíaca fica de olho ele vale a pena dar uma olhada Grand Paladio Embaçaí localizado na praia de Embaçaí temos um resort que fecha nossa lista o Grand Paladio Embaçaí Resort e Spa o complexo do resort é muito grande com mais de 600 quartos 5 piscinas 6 restaurantes 10 bares teatro Kids Club muita coisa muita coisa mesmo sobre as aquelas acomodações ele tem muita opção desde apartamento duplo até família com com apartamentos integrados a também tem o Signature Level que é quando os hóspedes contratam esse serviço opcional ele ganha até em benefícios como uma acomodação melhor ele tem acesso gratuito a hidroterapia do spa serviço de banho de concierge frigobar com produtos prêmios áreas exclusivas e algumas amenidades a mais vale a pena dar uma olhada na parte do entretenimento e diversão tem para todo mundo o complexo de piscinas do resort é muito grande e conta com a piscina principal maravilhosa onde acontece o agito das atividades durante o dia uma piscina infantil com brinquedos para os pequenos e até mesmo uma piscina exclusiva para os adultos que querem ter um pouco mais de sossego agora uma parte que é importante ressaltar o Grand Paládio não é pé na areia entre ele e a praia existe uma reserva natural mas como para tudo se dá um jeito não se preocupe a distância 900 metros que podem ser atravessados a pé de carrinho de golfe ou de micro-ônibus os transportes oferecidos pelo resort sai geralmente de 10 em 10 minutos e é muito tranquilo então nada que vai trabalhar essa estadia chegando na praia você vai encontrar toda a estrutura com restaurante bar cadeiras de lounge na praia passando para a parte do que é o entretenimento infantil resort oferece um inovador baby club para criança de 1 a 3 anos o mini clube para os baixinhos de 4 a 12 anos e o black white sing club para os adolescentes de 13 a 18 anos tem programação o dia inteiro desde brincadeiras e gincanas até ensaios para shows noturnos das crianças no grande teatro agora e o inclusive do Grand Paládio bom como eu falei são seis restaurantes e três deles são temáticos o Santuari que conta com o menu japonês Bahia e Brasa Rodízio com os melhores cortes de carne e um churrasco muito bom e o Porto Fino restaurante de comida mediterrânea esses restaurantes necessitam de reserva que são feitas no lobby perto da área do check-in ok então a dica é já fazer o check-in e já fazer reservas do restaurantes temáticos fora eles ainda tem o Agda que é um restaurante principal o Oxum restaurante de buffet de comida internacional o Poseidon restaurante de praia e o quiosque da baiana que é petisco nas áreas da piscina também são muitas as opções de bares no lobby na área da piscina na área da praia e um esporte bar ufa realmente tem muito resort bom e mais que bom no Brasil e esses foram só alguns deles mas comenta aí o que que você achou desse vídeo e qual que você acha que não poderia faltar nessa lista vou deixar também nos cards a deixar a parte 1 desse vídeo para você conferir um beijo e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí